Nesse jogo eu sou um mendigo, estou com zero de dinheiro, pode ver ali em cima, zero de dinheiro Mas galera, eu vou conseguir construir a minha casa, porque tem uma pessoa secreta mandando dinheiro aqui nos correios Sim, tem uma pessoa me enviando dinheiro aqui, e com esse dinheiro eu vou fazer minha casa Tomara que essa pessoa continue mandando aí dinheiro, né, até eu conseguir concluir ela 100%, beleza? Então isso aqui vai ser basicamente um simulador de pedreiro, né, onde eu vou ter que construir minha própria casa aqui, galera Então vamos logo iniciar Estou tentando pegar o dinheiro que está aqui na caixa de correio, porque ali em cima mostra A caixa de correio está cheia, 432 reais Eu quero esse dinheiro, como é que eu pego? Aqui ó, tem uma mesa, é uma mesa de construção, beleza? Então tem algumas etapas aqui para a gente fazer Vamos iniciar a construção Olha lá galera, já iniciei, hein? E agora comece, pronto? Cavar um buraco, 120 de dinheiro Eu preciso pegar o dinheiro que está aqui na caixa de correio Olha lá, fica vendo, está em zero, aí vai subindo bem devagar, né? Então tem uma pessoa que está me mandando dinheiro sem parar E assim eu vou conseguir construir minha casa Mesmo sendo um mendigo que iniciou com zero de dinheiro aqui no jogo Nem os dentes eu tenho, olha galera Rapaz, vamos logo então, né? Prosseguir, ó, cavar um buraco Pronto, já cavei Ah, então é aqui mesmo, ó, que vai ser a casa, galera Olha o tamanho desse espaço, parece uma piscina, né? Não parece que vai fazer uma casa não Tá parecendo que vai fazer uma piscina E agora esse aqui é base de cascalho Vamos construir, 120 reais Beleza Agora já não está tão fundo como antes, né? Tá, vamos colocar agora um rebar de fotinho O que que é isso? É umas barras de ferro, né? Tá, coloquei então aqui as barras de ferro Aí galera, logo logo Eu já vou ter o chão da minha casa, né? Estamos construindo aqui o alicerce Beleza, vamos pegar mais dinheiro aqui Que já encheu a caixa de correio E agora vamos colocar esse tal de formulários Aí, ó, já coloquei os negócios de madeira Aí tem que colocar cimento aqui dentro, né, ó Então vamos colocar logo cimento aqui dentro, ó Vou colocar agora Pronto, é isso Ó como é que tá ficando minha casa, galera Logo logo eu vou ter um local para dormir Eu estava dormindo aqui, ó, no meio do mato, né? Porque não tem onde morar, galera Mas aqui nesse jogo não tem só mato Logo ali, ó, tem um parquinho de brinquedo Tá cheio de brinquedo legal Mas não vou lá me divertir agora não, galera Porque eu tô focado em fazer a minha casa Vamos aproveitar que estão mandando dinheiro aqui, né? Pra construir logo essa casa Vou colocar aqui cascalho Pronto De novo? Eu já não tinha colocado isso? Aí colocou de novo Ah, pra tampar o buraco, né, galera? Agora pode ver que tá num nível aqui, ó Bacana Será que agora eu vou começar a fazer o chão da casa? Aqui, ó, laje Ainda eu estou na parte da laje, né? Mais concreto Pronto Agora aqui em cima, com certeza, eu vou começar a colocar o chão da casa Ó, vigas de chão 360 de dinheiro Eu não tenho isso não, galera Ah, tenho sim, né? Tá chegando mais dinheiro aqui no correio Sempre chega muito dinheiro no correio Isso é bem legal Vamos lá 360 de dinheiro Pode ver como é que ficou aqui, ó Ó como é que tá bacana, galera Só que tá ficando cada vez mais caro, ó 312 Eu já não consigo colocar esse subpiso, não Então eu preciso vir aqui de novo Pegar mais dinheiro Aí depois eu venho aqui e coloco esse subpiso Pronto Temos o chão da minha casa E eu vou começar a colocar esses tal enquadramento Que aí eu vou começar a subir as paredes da casa Todos eles custam 300 de dinheiro E esse último aqui, ó, custa 563 Tá ficando caro demais isso daqui, hein? Tem alguma coisa que pode me ajudar nesses ganhos? Tem O dobro dos ganhos Renda dupla 699 Comprado agora com sucesso E vamos lá construir essa casa, hein, galera? Sério, logo, logo pode chover aqui E eu vou me molhar inteirinho Olha as nuvens, ó Como é que tá se formando Tem umas nuvens ali meio escuras já Então em qualquer momento pode cair aí uma tempestade aí E eu não tenho teto ainda Então vamos ser rápido, galera Aí, ó, já enchei aqui, pega Ah, tá brilhando roxo agora Porque tá dando o dobro do dinheiro Então pode ver que enche bem mais rápido, né? Vamos lá, vamos lá, galera Ó, enquadramento Desse lado aqui também, enquadramento Ó como é que tá ficando a casa Nossa, galera, ó Tá só subindo devagarzinho aí É bem profissional Tem jogo que a gente chega Comprar parede Já aparece a parede toda completa, né? Com concreto Com tudo já Até pintada já Aqui não, ó Primeiro tamo colocando umas madeiras Pra depois fazer O acabamento aí, né? Então vamos nessa, galerinha Ah, acabou meu dinheiro E a caixa tá enchendo E eu tô esquecendo de coletar Vou fazer o seguinte Tem uma opção aqui De melhorar essa caixa E dar mais capacidade pra ela Assim vai caber mais dinheiro Beleza, então, ó Já comprei E agora vai caber mais dinheiro Deixa eu coletar logo, né? Aí coletei E como é que eu sei que já foi aumentado? Ainda continua a capacidade De 432 Eu não entendi não, galera Vai, vamos colocar Mais enquadramento aqui Tá muito caro Sério, só consegui comprar um botão por vez No começo, vocês viram Que eu consegui comprar mais do que um, né? Olha lá 432 é o máximo Já encheu? Por que, galera? Que não aumentou a capacidade? Finalmente a capacidade foi aumentada Agora é 4.320 Pronto Já encheu E eu vi que tem um negócio aqui, galera Que é tipo um número roxo É um boost Aumentar 15% a minha renda É lógico Demorou um tempão pra encher ali A caixa de correio, galera Vai, mais 25% posso aumentar Será que quanto é o máximo, galera? Quantos por cento? É infinito? Eu posso comprar à vontade? Vamos dar uma olhada Agora tá aqui, ó Posso comprar mais 25 de novo Meu Deus do céu Vamos comprar então, né, galera? Quero aumentar aí para o dobro dos ganhos Aí o dobro da Game Pass Com o dobro de boost Dá 4 vezes mais, né? Mais 25% E aí já vai dar o dobro Tá 80% É, mais 25% Vai dar o dobro, galera É isso! Agora vou construir bem rápido A minha casa, galera Pronto Vamos coletar esse dinheiro, então Mas cadê? Por que não aparece a opção de coletar aqui o dinheiro, galera? Olha lá, eu encosto, ó Não aparece não A opção de coletar Eu vou comprar um negócio de Robux aqui Que é coleta inteligente Isso daqui vai fazer com que eu consiga Coletar automático, eu acho Ah, só clicar ali o botão, ó Coletar, beleza É isso Então aparece o botão bem lá em cima Coletar E eu não preciso ir lá na caixa de correio Para pegar o dinheiro, não, né? Vamos, vamos Aperta o passo Que vai chover, galera Aperta o passo Enquadramento, enquadramento Ó como é que tá ficando aqui minha casinha Mas vamos lá presidir um teto É, mas não um teto desse jeito Porque se chover Vai molhar de todo jeito, né, galera? Eu preciso colocar um telhado mesmo Colocar telha Ó, isso aqui tem a ver com telhado Mas ainda São ripas, né? É madeira ainda Pode ver que se chover Vai dar ruim do mesmo jeito Mas vamos logo construir Que já já vai aparecer a opção De colocar um telhado Ó como é que tá já A casa linda demais Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Tem mais enquadramento As paredes, né? Para dividir aqui Tipo o banheiro A sala O quarto Essas coisas, galera Aqui mesmo é bem pequenininho Deve ser o banheiro ali É E aqui deve ser o quarto Sei lá Eu não sei o que é o que ainda não, tá, galera? Vamos construir Acaba o meu dinheiro Eu preciso pegar dinheiro Mas aí tem que esperar encher Porque eu não consigo coletar Era pra aparecer a opção de coletar aqui E não tá aparecendo, né? Aí tem que esperar encher Pra depois eu pegar meu dinheiro E continuar a nossa construção Estou aumentando ainda mais O meu ganho de renda Mas 25% Tá em 180% E agora eu vou colocar em 200% Porque assim enche rápido ali o correio, galera Não tá aparecendo o botão de coletar, né? Aí sem o botão de coletar Tem que esperar encher tudinho Mesmo depois de cheio, ó Não consigo coletar por aqui Eu tenho que clicar ali em cima Em coletar Pronto Ó como é que tá a casinha, galera Agora vamos ver se eu já consigo Começar a tampar esses buracos aí, né? Caso chova A gente esteja protegido aqui dentro Ó, revestimento Isso daqui já protege de chuva Eu acho, hein? Já protege de chuva Aí, ó Pode ver que não fica nenhum buraco, não Só que é um tipo de madeira Que como vocês podem ver É aquela madeira que se molhar Estraga, né? Então, eu não posso confiar nessa madeira não, galera Eu preciso colocar aqui Cimento na parede, né? Concreto Preciso colocar concreto Beleza, então Já já vou colocar Revestimento Acho que agora Que eu vou começar a colocar um concreto aí na parede Será que vai ser agora mesmo? Ó, revestimento telhado Pronto Se chuviscar aí Já não molha Mas se der uma chuva muito forte Talvez atravesse essa madeira aí, galera Eu procurei alguma opção aqui de construir Não tem É porque eu preciso vir bem aqui na mesa, ó E aí a próxima fase Eu fiz a fase de número 1 Aí agora é a fase número 2 E depois a fase de número 3 E aí eu vou concluir a minha casa Vamos ver como é que ela vai ficar no final Se realmente vai ficar bonitona, galera Telhado, ó Pronto Agora pode chover à vontade Agora sim já tem telhas aqui E não vai cair água dentro da casa, né Vamos colocar esses pilares Como é que fica? Ó, a casa tá tomando forma, galera Tá tomando vida Tá ficando legal Telhado Tá Vai ser um telhado mais bacaninha aqui, ó Nossa, né Nossa, a casa tá ficando linda Isso aqui é alguma coisa a ver com jardim Ah, isso aqui é tipo Um pequeno telhadinho aqui, né Então quer dizer que aqui embaixo onde eu tô Vai ficar algumas flores, eu acho Janela Eu não tenho dinheiro pra janela Mas eu posso coletar Ah, já encheu ali, ó Eu posso coletar, então, dinheiro Pronto Agora tá enchendo rapidão, galera Vocês lembram? Demorava muito, né Pra conseguir 400 de dinheiro Que era o máximo que eu podia pegar antes, ó E 400 eu já tenho Rapidão Tô ganhando dinheiro por conta aí da Game Pass E também do Boost Falando em Boost Logo, logo Eu vou estar comprando mais Boost Pra poder construir logo essa casa De uma vez por todas Ó, tá aí a porta Janelas de vidro Nossa, a casa tá ficando linda Linda, 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 galera Vamos Janela E aqui mais janela É, tô na parte das janelas aí, né Pra não cair água dentro da casa, galera A chuva não vai cair só no telhado Elas batem na parede Aí se bater na parede Vai entrar aqui dentro de casa, né Então colocando aí janela com vidro A água não vai entrar Só que as paredes Ainda continua sendo aqui, ó Essa madeira que se molhar A água depois consegue atravessar, né Então precisa disso mesmo, ó Começa a colocar uns tijolos aqui, galera Então vamos ver Se eu consigo colocar mais tijolos ainda Aê, ó, tô colocando revestimento Isso aqui, galera, ó Embaixo é tijolo Em cima já é aquele revestimento Tipo uma madeira Mais firme, né É uma madeira que não vai Tá entrando água, entendeu Então ali por fora agora Vou conseguir colocar Todo o acabamento aqui, ó Toda a proteção Para não molhar É isso Pode chover Olha lá Olha como é que tá as nuvens aí Pode chover à vontade Já finalizei aqui Todo o acabamento por fora Pode ver como é que ficou a casa Linda demais, galera Sério, tô bem feliz Porque agora eu tenho um teto, né E pode chover, ó Pode fazer frio Aqui dentro Eu estou protegido Só que vocês podem ver Que tá, né Só as madeiras aqui dentro Eu preciso, galera De coisas para sobreviver Uma cozinha Para fazer comida Um banheiro Para tomar banho Uma cama Para dormir Eu preciso dessas coisas Então vamos fazer agora Ó, já fiz a porta aqui Beleza É, tem que ir lá para fora, né Eu não sei o que Que eu vou fazer lá fora, galera Isso aqui é o quê? Alguma coisa a ver com o telhado Aqui na frente, ó Vai ficar mais bonita ainda a casa Ficou mais bonita ainda Ali atrás com certeza Vai ser tipo um detalhe desse também Aqui nessa parte de trás, né Que tá toda branca a casa, ó Agora sim ficou um detalhe Muito legal Ih, será que agora é o momento De construir dentro da casa? Já passou da hora, né Ó, vamos colocar aqui Mais coisa no telhado Mais enfeite ainda Mais enfeite ainda Ah, agora aqui Onde vai ficar as plantas E vamos construir Dentro da casa Finalmente Alguma coisa a ver com o teto O forro, ó O forro do teto Iluminação Parece que essa casa Vai ficar bonita, hein, galera Aqui, ó Ó a iluminação dela Pelo jeito Vai ficar bonita Até demais Meu dinheiro já está acabando Mas eu estou conseguindo Fazer também aqui As paredes Vamos, vamos Colocar uma parede aqui Eu acho que dá para colocar Essa outra aqui também, ó É, o dinheiro está acabando Mas já apareceu mais 5.400 para coletar Então vamos coletar Pronto, ó Já estou cheio de dinheiro Novamente, galera Aí estamos colocando Todas as paredes Isso aqui vai ficar Maravilhoso demais Chegou o grande momento, galera Da gente finalizar essa casa Eu acho que a casa Já está quase completa A gente está fazendo a parte Que é a fase 2, né É a fase 2 Eu já devo estar acabando A fase 2 Vamos ver aqui É isso Quase acabando a fase 2 Depois a fase 3 Que é a fase final Para a casa ficar completa Pavimento É alguma coisa a ver Com a sala, será? Ah, o chão, né É o chão, ó Pintura Vamos pintar as paredes Agora, galera Isso aí ainda não estava acabado Agora sim, ó Agora sim estamos fazendo O acabamento aí Da pintura Está ficando legal Demais isso daqui Precisa aumentar A renda Precisa aumentar A renda Várias vezes estou comprando Aqui, galera Aumentando muito Os meus ganhos Vocês vão ver A quantidade Que vai ficar Dessa vez Estou apelando, hein Estou apelando Para o Robux É, meio estranho, né Galera Eu entrei com a roupa De mendigo Sem dinheiro nenhum Mas está cheio Do Robux, né Mas é isso aí, galera Pelo menos eu entrei No jogo com zero de dinheiro Foi zero de dinheiro Não foi zero de Robux, né Então beleza Vamos lá Pega mais Quanto que eu fiquei agora, será? Vamos dar uma olhada Ficou em 380% Tudo isso Quase 400% É lógico Que eu vou completar Os 400%, né Eu gosto do número arredondado Então vai 400% Já está ativo E agora vamos pegar o dinheiro Aí, peguei Olha a velocidade Que isso vai encher, galera Olha a velocidade Que isso aí está enchendo Galera, uma coisa Que eu percebi Que vai ficando tudo mais caro, né Como eu já tinha falado Para vocês Só que também Aumenta os ganhos ali O dinheiro que chega no correio Então a pessoa Que está mandando dinheiro para mim Está vendo que a situação Está fácil, né Está ficando mais caro E por isso está mandando mais dinheiro Para eu conseguir Completar essa casa Mais rápido, né Olha o banheiro aqui, galera Então isso aqui é o banheiro Acertei Eu falei que era uma área pequena, né Que ia servir para ser banheiro E com certeza Foi o banheiro Vai elétrico O que eu coloquei de elétrico aqui Vocês viram? Que eu comprei alguma coisa de elétrico Fase 2 concluídas Agora vamos para a fase final Que é a fase de número 3 Pronto Olha o dinheiro Olha o dinheiro Estou quase pegando dinheiro Estou precisando, hein Aí, peguei Vamos então para a fase de número 3 Que agora é a fase final, galera Com certeza Vamos mobilhar a casa, né Aí, ó Armário Nossa, compra tudo Vai Compra tudo, compra tudo Nossa, que lindo Que está ficando isso daqui Vai, mais armário Vamos completar tudo isso aqui, galera Espera aí Isso é a parte da cozinha, né A cozinha, galera A gente já entra na casa assim, ó Já entra Cozinha As casas brasileiras A gente entra E começa, tipo, pela sala Alguma coisa assim, né Agora aqui a gente já entra logo na cozinha, galera Vai, vai Chuveiro Nossa, bacana, hein Privada bacana, ó Para fazer um cocô O chuveiro aqui também gostei bastante Nossa, galera A pia também, ó Está tudo bem bacana É, para quem começou aqui com roupa de mendigo Com zero de dinheiro Está tudo muito legal E falando em roupas Já, já Eu vou comprar uma roupa bem legal, galera Eu não vou ficar com essa roupa de mendigo, não Estou conseguindo bastante dinheiro, né Mas aqui a prioridade É fazer minha casa Então quando minha casa estiver em 100% Aí sim eu vou comprar roupa Comprar alguma coisa aí para mim, beleza Estou precisando de mais dinheiro Porque tudo está ficando muito caro, galera E ainda continua demorando um pouquinho Para encher aqui, né É, está bem rápido comparado com antes Até porque a capacidade aumentou Agora é 6.400 de dinheiro Que eu pego ali por vez Então eu preciso realmente aumentar muito aqui A renda que eu ganho, né Para poder, galera, encher mais rápido Porque aí eu tenho que esperar encher Para depois pegar o dinheiro E voltar a fazer a construção Isso está atrapalhando muito aí Completar logo a casa, né Essa demora para pegar o dinheiro Mas vamos aumentar cada vez mais a renda Já está em 555% Nossa, tudo isso E a fase 3 está um pouco acima da metade Então já já vou completar tudo aqui, galera Já coloquei suporte para a TV Armário Já estou construindo aqui, ó A mesa também Para jantar Estou construindo um monte de coisa aqui, galera Que nem tem uma sala Que essa sala é o escritório, né Para mim trabalhar Aí a cadeira do escritório Olha que legal, galera E a porta aqui, ó Fecha Abre Nossa, essa casa é muito bacana Estou gostando muito de fazer essa casa, galera Foi o que eu falei, né Entrei como mendigo aqui Com zero de dinheiro E agora estou podendo ter uma casa como essa Está maravilhoso Aí, ó Já posso sentar no sofá Poder assistir a TV Mas não tem nenhuma TV Ah, ô louco Vamos logo então desbloquear a TV Quando será? Estou colocando só cadeira aqui por enquanto A TV ainda não apareceu a opção, né De colocar a TV Mas já já vou colocar Aqui também coloquei um suporte de TV E essa área vai ser aonde vai ficar É o meu quarto, né, galera Aí é para eles colocar uma cama aí, ó Mas não apareceu ainda a opção de colocar uma cama Vamos comprar outras coisas por enquanto, ó Colocar aqui as prateleiras, né Para colocar os produtos aí no banheiro Aqui, ó Também prateleira Aqui no meu escritório Pronto E agora apareceu a opção de colocar a cama É isso Finalmente, né Agora eu posso dormir, ó Aê, galera Estou cansado Trabalhei bastante Agora eu posso tirar aquele cochilo, hein Ai, ai Acabei de acordar Vou ligar a televisão Nem TV eu tinha Comprei agora Vocês viram, né Acabei de comprar agora E aqui Televisão também Pronto, galera Eu acho que a fase 3 Está quase completa Eu não tenho como colocar o computador Mas tem um dinheiro para coletar já É isso Está aí o computador Pintura ali fora também Tá, vamos colocar primeiro aqui, ó Decoração Aqui dentro Está 100% Eu acho que já está, hein Pintura aqui Galera, quando a gente acha Que já comprou tudo Sempre aparece alguma coisa Para a gente comprar Isso é incrível, né Que a casa vai ficando cada vez mais bonita Eu estou juntando Um montão de dinheiro Sendo que eu não precisava De tudo isso não, galera Estou com quase 30 mil de dinheiro Agora que eu fui ver aqui, ó Que eu estou quase finalizando Já a fase 3 E aí a casa fica concluída Aí, ó Como é que está a casa? Por fora já está toda concluída, né Maravilhosa Na verdade eu acho que vai ficar faltando Suas plantinhas aqui, ó Depois das plantinhas Aí sim fica 100% Mas aqui dentro como é que está, galera? A sala Ó, linda demais A cozinha também linda Demais Coloquei vários enfeites aí, né E aqui, ó Pode ver que a A parte do trabalho Tem mais coisa para colocar Tem livros Pronto, ó Ficou bonito demais, galera E aqui também, se eu não me engano Tinha coisa para colocar Ah, já coloquei Ó como é que está esse quarto Lindo, lindo, lindo É isso Eu acho que agora Só faltam essas coisas aqui fora E eu já vou finalizar a casa, né Que é a parte, galera Aqui onde vai ficar as plantinhas, ó Arbusto Pronto Aí tem umas cadeiras aqui fora, né Para a gente ficar vendo Como é que está a rua Ó, para tomar um ar fresco aqui fora Será que agora está completo? Tá Ali em cima, ó Fase 3 Concluído Pronto Essa é minha casa, galera Está concluída Casa top demais Para quem começou com zero de dinheiro Agora tem essa casona Agora quem foi essa pessoa Que ficou me mandando esse dinheiro Aqui no correio Eu não sei quem é Mas muito obrigado Eu agradeço de coração, hein E agora que a minha casa concluída Estava na hora de dar um trato Na minha beleza, né Galera Olha só como é que eu estou aqui Bem arrumado Um sorrisão aí, ó De óculos e tudo Nossa, agora sim Estou bem estiloso, galera Mudei de vida Vocês viram aí Como eu iniciei, né Sem nada E finalizei desse jeito Com uma super casa incrível E também aqui Todo estiloso Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E clica aí nas telas finais Para assistir outros vídeos Beleza? É nóis E até a próxima Falou! Tchau! Tchau!